Dentro da van escolar estava difícil vencer o sono e a saudade dos pais No colinho, então, aperto no coração Ah, fica difícil, né? A gente fica com o coração apertado, né? Mas também é para o bem deles também, né? Não adianta também a gente pegar e só fazer a vontade deles, né? Ah, muito pequenininho, não sei Desespero de deixar, mas infelizmente a gente precisa, né? Dá sempre aquele apertinho no coração, mas ela é super acostumada com as tias Super gosta da escola Em Sorocaba, a volta às aulas, que só recomeçam na próxima semana, trazem uma outra preocupação A greve dos motoristas O sindicato já informou que vai reunir a categoria em assembleia nesta quinta-feira Para falar sobre o futuro do movimento Enquanto isso, a Secretaria da Educação informou que atrasos por parte de funcionários E também dos alunos por causa da greve serão avaliados separadamente Entramos em contato com os funcionários e os funcionários não apontaram essa necessidade Eles mesmos organizaram entre si e fizeram um esquema para que eles pudessem chegar até o seu serviço Se alguma criança chegar atrasada por ter sido ocasionada o atraso devido à greve Esse caso vai ser analisado particularmente E aí